Oh galera, boa tarde a todos, já é 5 e meia da tarde, eu vim aqui porque de manhã as ramas de melancia, as ramas de abóbora, eu juntei tudo galera, eu enrolei tudo, enrolei tudinho, por que? Porque para mim passar a tobata, vocês estão vendo aqui, para mim passar a tobata, cruzado para cima, para baixo, dos lados, pensa na melhor obra ruim de fazer galera, lugar que já está plantado, está plantada abóbora para todo lado aqui, abóbora, melancia, tem bastante coisa plantada, então eu tive que enrolar tudo e fazer, passar com a tobata em todos esses lugares aqui, que vocês estão vendo aí, todo esse local. Ei galera, atrasa para caramba o pega, está fazendo uma nova com a tobata, dá ré, isso e aquilo, mas ficou bom demais o serviço, braquiária toceira pura da braquiária, a bichinha abagaçou tudo, ficou lindo, lindo, lindo.